Olá a todos, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo relacionado ao estilo do último eliminado do Corrida das Blogueiras 2ª temporada Vamos falar do estilo do Vini Freire, vamos lá? Vale ressaltar que todos os eliminados do programa Corrida das Blogueiras já tem, até então, vídeos aqui no canal onde eu tô mostrando o estilo de cada um Já tem da Ju, tem da Leia, tem da Andressa, quem mais que saiu meu Deus? Então é só vocês verificarem que todos os eliminados tem um vídeo especial mostrando o estilo de cada participante E assim eu vou fazer até o final do Corrida das Blogueiras E sobre o meu estilo, sobre todos os looks que eu montei dentro do Corrida das Blogueiras durante a minha participação Eu vou estar gravando um vídeo especial assim que acabar tudo isso, tá bom? Então fiquem ligados porque eu sei que tem muita gente pedindo que eu faça vídeos sobre os meus looks dentro do Corrida das Blogueiras Mas isso eu vou fazer mais pra frente, primeiro eu vou dar ênfase em todos os outros participantes Bom, eu acho que o mais legal de se falar do estilo do Vini Freire é a questão da desconstrução de gênero Ou também essa questão de você não precisar definir tanto uma peça como masculina ou feminina O Vini Freire, ele tem esse visual mais andrógino, né? Ele não gosta, ele comentou isso com a gente, que ele não se vê como uma transexual Bom, e como ele mesmo disse no programa, ele é apenas um menino que se maquia Então eu gostei como ele colocou isso no programa de uma maneira muito fresh, né? Sem criar tantas polêmicas, porque a gente sabe que por ele ter esse visual E ele não ligar tanto pela questão de gênero, tanto em como você deve tratar ele, né? Ele já deixou bem claro que você pode falar o Vini como a Vini, que ele não se importa tanto Eu acho isso muito legal, você tratar com muita naturalidade a sua questão que algumas pessoas gostam de criar polêmicas E gostam de rotular O Vini trata isso de uma maneira muito simples, muito fresh E uma coisa marcante no estilo do Vini Freire é a combinação É que ele sempre, ou boa parte dos seus looks, é constituído por essas duas peças Que é o cropped e a saia, ou cropped e um shortinho É um look simples? É um look simples Porém, dá pra você, assim como o Vini Freire faz nas suas produções Dá pra você mudar bastante toda a estética por conta da maquiagem e por conta do cabelo Sendo um cabelo mais liso, mais chapado, ou um cabelo com uma certa onda O look ali mesmo com as peças similares ou as peças iguais realmente Dá pra você mudar muito do seu visual Dá pra perceber claramente no estilo do Vini, acompanhando ali o feed dele no Instagram Que ele utiliza muitas vezes a mesma peça, mas de maneiras diferentes Isso eu acho muito legal porque ele cria basicamente que um guarda-roupa cápsula Com algumas peças que ele sempre tá montando looks, mas de diferentes formas É muito legal isso porque tem muitas pessoas que sempre querem estar em determinadas tendências de moda E sendo que não precisa ficar igual um louco comprando várias e várias peças Pra se criar um look produzido Ou pra mostrar que você sabe se vestir bem E uma coisa que eu sempre comento com vocês Que por mais que o Vini possa estar simples Como eu já comentei diversas vezes aqui no canal Você pode estar com o seu look mais minimalista Com cores mais frias Ou sem tanto exagero de acessórios Ou também não enaltecer essa questão da estampa Mas às vezes o seu carisma, a sua autenticidade fala muito mais Muito mais do que a sua roupa E por mais que o Vini use peças simples Sempre essa coisa mais cropped e saia, cropped e calça, cropped Isso meio fica em segundo plano quando você conhece realmente ele Porque ele é sim uma pessoa muito carismática Ele é uma pessoa muito autêntica Eu admiro muito isso nele Dentro do reality show eu não tive um contato tão íntimo assim De conversar e tudo mais com o Vini Mas depois eu comecei a acompanhar também o canal dele Que eu já conhecia o Vini do Youtube Só que quando você conhece ele pessoalmente Você vê que ele é uma pessoa que ele brilha Ele brilha muito porque ele é muito autêntico Eu já comentei isso em outros vídeos Volto a falar aqui Que eu acho que ele é a cara da nova geração da internet Gosto muito do trabalho dele Eu acho que ele consegue deixar muito a identidade pessoal dele Dentro dos vídeos Mas só quem conhece ele pessoalmente sabe que ele é tipo o dobro O triplo daquilo que ele aparenta ser nos vídeos Ele é muito autêntico realmente Como eu estou comentando bastante aqui Ele é muito engraçado Você tipo fica o dia inteiro rindo na presença dele Porque ele é uma pessoa muito iluminada Bom, e falando sobre os looks dele Eu também posso ressaltar que ele usa e abusa do preto Ele gosta muito dessa questão do look todo preto E assim como eu comentei no outro vídeo Volto a ressaltar que dá pra você brincar bastante com o look todo preto Mas brincar também com a questão da textura Ou também de luminosidade De alguma coisa que por mais que seja preto Traga algo a mais E nesse look, por exemplo Ele trouxe isso que eu estou comentando Por mais que o look é todo preto Tem informação Tem muitas questões assim Que dá pra você diferenciar uma peça da outra A blusa é de tela Ela tem essa transparência que traz uma sensualidade pro look E a jardineira que traz essa juventude Uma coisa mais fresh pro look E brincando também com a questão do coturno O coturno é sempre aquela peça que eu falo pra vocês Que pode trazer algo diferencial pro look Porque o coturno já tem um histórico na moda Porque o coturno já é um calçado muito marcante na história da moda Então qualquer peça, qualquer look mais simples Quando você coloca um coturno Assim como você colocar um escarpão Ou, por exemplo, uma over the knee Que é uma peça Que é uma bota mais alongada Que chega até o joelho São calçados bem marcantes Na história da moda Que independente se você está com uma blusinha Muito simples E uma calça ou short muito simples Bermuda super simples Esses calçados elevam o seu look Então são peças bem importantes pra você Também que usa bastante De peças simples Na composição do seu look Sempre é bom você ter essas peças chaves Por exemplo, no Vini Freire Que tem esse coturno Então ele pode estar com um look super simples Colocou um coturno Fez uma maquiagem elaborada Já está produzido Bom, essa questão da transparência É algo que traz sim sensualidade Pro seu visual Porque tudo que aparece muito Quando você está mostrando bastante a sua pele Naturalmente, a visão que a gente tem É de um look mais sensual E o legal é que ele consegue misturar Essa questão da sensualidade Com algo bem despojado Assim como eu comentei com vocês No vídeo da Ju Que ela traz duas referências de moda Bem distintas Como esse apego mais rock Mais grunge Como algo mais candy color Mais voltado pro universo Mais unicórnio Então assim, também no visual do Vini Dá pra gente ter essa conexão De um look com duas coisas distintas No caso do Vini Algo sensual com algo despojado O Vini também faz uso do camuflado Ele tem uma calça camuflada Que vale ressaltar Que fazendo ligação com o coturno Já traz um look militar Que já tem muita referência de moda Vale ressaltar, gente Também que tem muitas peças Que são simples Mas tem muita bagagem de moda Tipo, o pessoal já olha O pessoal que entende Que estuda moda Já olha E já vê ali alguma coisa Que tem uma ligação com algo maior Isso vale pra muitas e muitas peças Posso até fazer um vídeo exclusivo Sobre esses itens mais marcantes Na história da moda Mas é aquela coisa Assim como o tênis alstar O coturno Uma calça camuflada Uma peça de animal print Ou simplesmente um batom vermelho São características que Na história da moda Tem muitas e muitas histórias por trás E quando a gente vê A gente já remete a alguma coisa Por exemplo Uma mulher num cinema Né? Numa cena De algum cinema Quando ela está com um batom vermelho Todo mundo já remete A algo mais sexy Porque o vermelho Como um todo Tem essa questão Essa atmosfera De algo mais ligado A sexualidade O Vinny Freire Abusa das maquiagens Né? Ele se maquia muito bem O conteúdo do canal dele É praticamente voltado Pra A maquiagem Pode ser sim Uma forte ferramenta Pra você Enaltecer o seu look Se você está com um look Muito básico Realmente Você produziu ali Alguma coisa bem simples Entre aspas A maquiagem Tanto a maquiagem Como a questão do seu cabelo E acessórios Pode mudar completamente O seu visual Como ele tem Esse apelo Voltado pra maquiagem Ele usa isso A seu favor Então sempre Ele está com uma maquiagem Bem impecável Então assim Está naqueles dias Que você não está conseguindo Usar um look Muito legal E tudo mais Abusa da maquiagem Que pode ser uma ferramenta Incrível Na construção de um visual Como um todo Muito bacana Bom, atualmente O Vinny Freire Está se aventurando Em outras cores Em outras padronagens Estéticas Assim Ele já comentou Tanto nos vídeos dele No YouTube Como no Instagram Que ele está comprando Está querendo utilizar Cores mais vibrantes E tudo mais E isso vale Como inspiração Para vocês Que sempre Estão utilizando Algum tipo De estilo Ou algum tipo De peça Sempre Se aventurar Em outras coisas É muito bom Você sair da caixinha E pensar que a moda Pode ser Uma ferramenta De expressão Artística Que é uma coisa Que eu sempre comento Aqui também Para a gente parar De ficar se limitando E sempre se aventurar Independente Das questões de gênero Tá bom? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe seu like E também se inscreva Aqui no canal Segue lá no meu Instagram Também que é Arroba Ego Oliver Tá bom? Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON